E-e-e-e-i Ho-o-o-i Ho-e-e-ei Vida de gado E-e-e-e-ei Ho-o-o-i Ho-e-ei manda um abraço aqui meu amigo Juca Lira meu parceiro Dernil lá na cidade de Custódia eu fui uma vaiquejada no estado da Bahia a festa melhor que eu vi curri, boi, dancei bebim só nunca mais esqueci das cenas que eu fazia curri, boi, dancei bebim só nunca mais esqueci das cenas que eu fazia eu puxava o boi com calma e o povo batia palma eu sentia em minha alma quando o parque estremecia eu sentia em minha alma quando o parque estremecia veio uma mulher e me chamou eu cheguei ela falou disse oh rei Zaboiador eu quero ser sua um dia disse oh rei Zaboiador eu quero ser sua um dia saltei de cima da cela e falei assim pra ela você é bonita e você é bonita e bela e era você que eu queria você é bonita e bela e era você que eu queria e enquanto nós conversava se abraçava e se beijava meu cavalo se banhava com uísque e cerveja fria meu cavalo se banhava com uísque e cerveja fria perguntei de onde é você ela disse eu vou dizer eu nasci em herecei mas moro em santa maria eu nasci em herecei mas moro em santa maria e aqui termino a toada aviso para os camarada quem gosta de vaquejada é no estado da bahia quem gosta de vaquejada é no estado da bahia balança o gado e oi 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 Obrigado.